Vejam só que história lamentável. Nós temos muita audiência agora dos porteiros que estão acompanhando o nosso programa. O ano passado, nós tivemos um porteiro que foi assassinado lá no bairro dos bancários, um apartamento muito conhecido. Nós mostramos aqui esse caso, o acusado foi preso. E agora, minha gente, um porteiro, ele foi prestar queixa à polícia porque está sendo ameaçado de morte por um morador do residencial onde ele trabalha. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Águia agora. Eu já queria pedir a atenção dos moradores aí da região, pedir a atenção do síndico desse condomínio, né? Pedir a atenção, inclusive, se é caso de polícia. Esse camarada tem que ser expulso do prédio e o porteiro tem que ser protegido. Porque a informação que nos chega é que o porteiro cumpriu somente o seu papel. Vê só os detalhes agora dessa história. Aqui na central de polícia, com um trabalhador, um porteiro, ele sofreu uma ameaça de morte por um dos moradores do prédio. Eu vou conversar com ele para que nós possamos entender melhor o que teria acontecido. Isso aconteceu desde quando? Desde o dia 31, um morador ligou pedindo para ele afastar o carro. Aí ele disse que não ia afastar, que estava lá no carro e não ia mexer. Aí eu disse que tudo bem. Aí eu correu, ele desligou o telefone e volta uma vida normal. Ele chegou à portaria perguntando de novo quem tinha mandado afastar o carro. Aí eu disse a ele que eu não ia falar para a pessoa, que era para ele botar o carro na vaga dele. Esse prédio fica em que bairro? No Tambaú, na Avenida Infante Tom Henrique, número 574. E você trabalha lá já há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, nunca rolou esse atrito? Nunca rolou nada. Aí ele chegou na portaria dizendo que se eu retornasse a ligar para ele de novo, ele daria um tiro na minha cabeça. E me xingou com palavras, me chamou de bosta, de merda, que eu não valia nada, que eu era um bosta. Repetiu por várias vezes, chega a me empurrar. E se eu falo alguma coisa, ele tem me agredido. Ou poderia até atirar de mim, como ele me disse que ia atirar de mim. Ele disse que ia atirar em você? Na minha cabeça. Ele disse que se eu fizesse, eu não sabia quem ele era, não. Então quer dizer que isso já veio acontecendo desde o dia 31, que você pediu que ele tirasse o carro para que você fizesse o serviço? Isso, isso. Botasse o carro na vaga dele, determinada para ele. E lá tem as marcações, cada carro fica na sua garagem. E a dele não estava? Não estava na garagem. E desde esse dia que já veio o atrito, ele ameaçou de morte? Foi ameaçou de morte. No dia mesmo, ele não disse nada. Só desligou, ele disse que não tirava o carro. Tudo bem, a gente calou, ele desligou o telefone e não disse mais nada. Você foi trabalhar? Eu fui trabalhar assim que eu cheguei, ele veio, quando me viu, veio assim, atrás de mim, já me ameaçando. Aí você veio aqui na central de polícia, já fez o BO, né? Sim. Está aqui o BO, como vocês bem podem ver agora nessas imagens. É um direito que assiste ao trabalhador, um homem honesto, um bom filho, um bom pai, trabalhando, foi ameaçado de morte por um dos moradores desse prédio que fica na praia de Itambaú. Na Renata Augusto, né? O nome dele é Renato Augusto, é? Isso, Renata Augusto, nome dele. Morador do apartamento 701. Renato Augusto. Isso, isso. Então quer dizer que você nunca teve atrito com ninguém, trabalha por lá há mais de 10 anos, no Diga 31 houve esse atrito com esse cidadão, de repente ele não tirou o carro como você pediu, mas nessa quarta-feira ele te procurou para ter ameaçado? Me ameaçado, disse que estava um tiro na minha cabeça. Bom, aqui está o trabalhador, ele pediu para não ser identificado, a gente respeita o lado dele e agora nós trouxemos aí à tona essa história, porque tem até um vídeo, né? já circulando, como vocês bem puderam ver aí nessas imagens. Aguardamos o pronunciamento desse homem, que possivelmente ameaçou de morte esse porteiro, porque aqui ele tem direito à sua defesa e agora a gente vai aguardar o pronunciamento desse jovem que acabou contratando um advogado para que ele possa tomar aí todas as providências cabíveis e necessárias. Com imagens de Ramon Mota, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã, Band, João Pessoa. Inaceitável, né? A gente precisa nesse instante pedir a interferência urgente, isso é caso de polícia e é caso também de tentar se resolver administrativamente. Seu Renato Augusto, rapaz, se eu fazer esse pedido ao senhor, eu não lhe conheço, não sei se o senhor assiste o nosso programa, mas se o senhor está assistindo o nosso programa, tente conversar com o porteiro. É exatamente na sua casa, no seu apartamento, o local mais sagrado que existe para nós é a nossa casa, o nosso descanso, é o local onde nós convivemos com as pessoas, devemos conviver com as pessoas em harmonia. Se houve algum desentendimento, busca conversar. Se foi realmente a versão do jeito que o porteiro está dizendo aqui, ele tão somente cumpriu o seu trabalho, ligou algumas vezes para que o senhor tirasse o carro para que ele fizesse o trabalho dele. Às vezes o cara está errado e ainda é cheio de... Quer ter razão, né? Quer ter razão. Os casos que aconteceu em Tambaú, em Tambaú, como bem narrou o porteiro, que trabalha lá há mais de 10 anos, nesse local, e infelizmente foi ameaçado desse jeito. Esperamos que essa situação seja resolvida, que o síndico do condomínio possa também tentar ajudar aí, não sobra para o síndico, né rapaz, coitado, tentar ajudar, conciliar essa história para evitar que um problema maior aconteça. São 6h17 agora, vem para cá.